Eu já participei de outras maratonas também, além da Quinta de Londrina, e sempre eu acho que é uma experiência muito legal para os alunos e para as famílias também, porque o método Suzuki envolve as famílias, tem o triângulo, que é o professor, a família e o aluno. Então eu acho que a maratona, mesmo ela não sendo só para aluno Suzuki, mas principalmente para, ela tem essa preocupação da família estar envolvida, de estar todo mundo envolvido. Então eu vejo que é uma grande oportunidade para que os alunos percebam que tem outras pessoas em outros lugares que fazem a mesma coisa que eles. Então há, tem alunos em São Paulo, em Londrina, no Rio Grande do Sul, no norte do país, em outros países, porque às vezes tem eventos também que envolvem pessoas de outros países, e esses eventos sempre trazem a oportunidade dos alunos conhecerem outras pessoas que fazem a mesma coisa e tocar junto, esse sentimento de pertencimento é muito importante. Então, basicamente, eu acho que o principal é isso, é os alunos poderem tocar com outras pessoas, se motivam, porque tocando junto, todos conhecem o mesmo repertório, isso é bacana, porque eles podem tocar, se encontrar sem ter ensaiado e conseguir tocar junto, isso é bem legal. Muitos pontos são trabalhados ou refinados nas peças que eles tocam na maratona, então a gente aproveita as aulas coletivas e aí eles observam, o professor dá alguma dica, e eles observam outras crianças tocando e eles vão se dando conta, de repente, de um aspecto técnico que eles não faziam tão bem e passam a adquirir, ou mesmo que ainda não consigam fazer tão bem aqui, eles vão tentando buscar aquilo nas semanas seguintes, ou com o seu próprio professor, nas aulas individuais, porque eles viram que outras pessoas da idade deles, ou até mais novos, ou mais velhos, conseguem fazer, então eles também vão conseguir. A dica é, confia no processo do trabalho, então para os pais, no caso, confiem no processo, e pratiquem todos os dias, façam disso uma rotina, com a orientação do professor, como eu falei sobre o triângulo Suzuki, então muito importante a família estar bem afinada com o professor e o aluno. Então, se os três trabalham juntos, o processo vai dar certo, a coisa vai acontecer bem. E aí a prática diária se torna, de uma maneira gostosa, claro, ela se torna parte da vida. Então, tem muitas crianças, eu vejo no meu próprio estúdio ali, que tem muitas crianças que elas não conseguem ir dormir se elas não tocaram naquele dia. Então, isso faz parte da vida deles, algo fica faltando se eles não fazem a prática. Então, escutar os áudios, tocar, fazer com que a prática seja divertida, acatar bem as orientações do professor e seguir essas orientações à risca, porque às vezes também pode acontecer de algum pai ou mãe, falar assim, não, mas eu acho que eu posso adiantar um pouquinho o processo, isso não é legal. É legal ir de acordo com o professor, o professor sabe exatamente o que ele está fazendo com cada aluno, cada aluno é diferente, a gente não pode comparar. E aí cada um ir trilhando o seu caminho, o professor direciona e vai direcionando cada família de acordo com a necessidade que ele vê para aquele aluno. Então, confia, confia no professor, confia no processo e segue os caminhos direitinho. Aplausos 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 Aplausos